Falando em trabalho, né, pra quem quer trabalhar, essa época do ano é tudo de bom, né? Muita gente aproveita pra fazer trabalhos artesanais e assim aumentar a renda. Só a procura por cursos que ensinam a fabricar panetones artesanais cresce em torno de 15% durante o Natal. A turma está lotada! Com a chegada do Natal, o número de interessados no curso de panetone artesanal chega a ser 15% maior neste estabelecimento em Aracatuba. Essa aqui que eu tô passando, por exemplo, é uma receita que nós vamos estar trabalhando super bem agora pra Natal, daqui a pouco tem a Páscoa aí, então já continua, né, as receitas de panetone, chocotone, colomba, então a mesma aula, ela se torna lucrativa o ano inteiro. Só este ano já foram sete turmas e eles não sabem quantos cursos ainda terão de oferecer para suprir a demanda. Você começa com um pouquinho, fazendo um pouquinho, vai apresentando pras amigas, pra família, e aí quando vê já tá comercializando bastante. Nívia já é doceira e decidiu se especializar em panetones, é o primeiro curso que ela participa. Fico muito ansiosa, eu gosto de trabalhar com doce, com bolos, e agora eu vou aprender o panetone para o final do ano, né? Já a Denise está fazendo o curso pela segunda vez. Panetone é uma delícia, né, todo mundo gosta, panetone, chocotone, final do ano combina muito. Ainda você faz trufado, vendo, é muito legal. Um investimento com retorno garantido. Isso porque a venda de panetones artesanais não se restringe apenas ao final do ano. A doceira Celina começou no Natal do ano passado e não parou mais. No mercado, os preços dos panetones variam de 15 a 55 reais. Venda garantida o ano inteiro, eu não parei esse ano, as encomendas não param e o pessoal pediu, eu tô fazendo. Não, 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 não.